Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baianá, Baianá Baianá, Baianá O povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu maianá Vou voltar, vou voltar alegria, vou voltar, se vai entrar chamar de glória Eu vou lutar, vou voltar alegria, vou voltar, se vai entrar chamar de glória Eu vou voltar...